A Armin Daniel competiu com aproximadamente 2 mil contos nacionais e internacionais. O concurso classificou 35 contos que foram publicados na coletânea Metamorfose à Fúria dos Lobisomens. Com o título Filho do Lobo, Daniel teve seu primeiro trabalho divulgado em um livro. Não esperava, porque você tem selecionados ali até autores que já tem livros lançados, trabalhos lançados. Então é um pessoal ali de qualidade mesmo. E eu como escritor amador, para mim foi uma grande surpresa. O Filho do Lobo é uma adaptação de uma lenda da mitologia nórdica, onde um lobo foi transformado em personagem até encontrar sua sina. A partir desse momento se inicia toda a maldição do lobisomem na terra, fatos que conhecemos até hoje. Espero que tenha uma boa aceitação dos leitores, que são os mais importantes. Espero que as pessoas gostem. Eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço. Acho que a primeira coisa é isso, você gostar do que faz. O escritor descobriu sua vocação nas histórias em quadrinhos e filmes de terror. Hoje, aos 30 anos de idade, Daniel é apaixonado pela literatura mística e gótica. Além do conto Filho do Lobo, o escritor participou de mais dois concursos nacionais de literatura, sendo classificado com dois de seus trabalhos. Sempre gostei do ambiente mais gótico, mais dark, para esse tipo de literatura. Depois, crescendo, fui começando a deixar as histórias em quadrinhos e me interessar por literatura mesmo. Então, eu vou fazer isso assim.